Aqui nós estamos entrando na área comum, um salão de festas de tamanho bem razoável, tá bonito, com piso bonito, os móveis estão bem bacanas aqui, uma iluminação boa, tá apagado, mas dá pra ver que tem uma iluminação bacana. Aqui uma saída pra uma parte externa, os banheiros, deixa eu ver se eu consigo acender aqui, olha aqui ó, os banheiros, os lavatórios, banheiro adaptado, masculino, feminino e adaptado. Aqui mais uma sala de TV, uma sala que dá pra fazer conferência, várias tomadas ali pra botar celular, ar-condicionado, isso é uma sala bem bacana aqui. Vamos ver aqui a parte externa, deixa eu ver se tá aberto. Aqui ó, uma área bem ampla, uma área grande e aberta aqui, frente mar, uma área de convivência, a parte infantil. E as várias espreguiçadeiras, ambrelone. Uma parte bem bacana, uma parte legal pra você ficar aqui pegando o sol, apreciando o mar. Estamos justamente aqui onde tá sendo feita a recuperação da areia. Aqui já foi feito, inclusive, bem aqui na frente. Aqui dá pra ver bem como que era e como tá ficando. Quer dizer, o proprietário da unidade tem direito a usufruir dessa parte toda aqui. Olha a quantidade que tem de espreguiçadeira, de ambrelone. Condomínio, 700 reais. É uma boa oportunidade. O visual daqui é espetacular. O dia não tá muito bonito, mas é um visual muito bacana daqui. Já início da Barra Sul, é uma oportunidade de morar num prédio frente mar, com uma praia que foi recuperada. e ter uma área comum aqui, bem bacana.